Tá, ok, 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 ai meu Deus do céu, eu tô muito ansioso, tá, gente, acabou de sair o combate, o trailer do combate peca, ai meu Deus, ai, vamos ver, tá, 3, 2, 1, vai. Shenzung, uhum, uhum. Night of, ah, aquela imagem que o Ed postou, ai, ai, eu acho que não vai ser gameplay, hein, vai ser uma animaçãozinha. Ai, nossa, tá, eu lembrei do taquedo, acho que por causa daquelas cortinhas dele, mas ok, tá, coringa. Uff, terminator, meu Deus. Uh, ai, meu Deus do céu, assim, não. Puta merda. Ok, 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 ok. Tá, não foi um gameplay, tá, mas... Ai, meu Deus. Tá, ó, essa imagem foi, tinha sido vazado ontem, né, eu nem publiquei aqui no canal, mas, é, porque é realmente vazamento, né, é... Eu fiquei um pouco triste com a data. A data eu não curti muito, por quê? A gente teve o Night of agora em agosto. Aí, ok, mês que vem vai ter, vai ter um personagem, que no caso daí tá o Terminator. Mas, por quê? Por que o Terminator? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, entendeu? Não. Por que, gente, por que não acinda? Foi, tinha sido publicado imagem antes, gente, por quê? Por que não pode vir acender o primeiro, se deu só em 26 de novembro? Ah, pelo amor de Deus, né, Daryl? Olha, ó, Coringa, Coringa, ok, já tava sendo especulado, é, especulado, já tava sendo especulado, é, já tava sendo especulado antes, é, as DLCs, né, e o Coringa tava lá no meio, inclusive o Ash, o Ashville tava lá no meio também, a Shiva e o Fujin, tava lá no meio também. Então, será que o Fujin e o Shiva, o Ashville, será que vão ser personagens do Combat Pack 2? Hum, não sei, mas, ó, o Coringa tava lá no meio e ele tá aqui! Meu Deus, esse Coringa, pelo menos esse Coringa aí tá melhor, o design eu achei melhor do que o Injustice 2, tá? O rosto, eu acho que tá bem melhor, tá? Gostei, 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 eu gostei, eu acho que, assim... Ai, eu não sei o que falar, entendeu? O que eu tô ansioso mesmo é pra Queen, né, pra Rainha. Então, pessoal, foi isso aí, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Fui! 26 de novembro, meu Deus do céu!